MÚSICA MÚSICA Buildzinha de Longsword E essa build aqui é pra estar encarando a Dona Namiele, galerinha É uma build aí que eu fiz pra encarar a Dona Namiele Beleza, galerinha, vamos lá, vamos estar falando da build Estar mostrando a vocês aqui E logo em seguida encarar a Dona Namiele Mas antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para verem conhecer Se inscreverem, né? Eu agradeço de coração, galera Viu? Vai ajudar bastante o canal aí E eu vou ficar muito feliz Bom, vamos partir Vamos lá, vamos conhecer aqui a build Eu tô utilizando aqui essa skin aqui Que é a do Bazel Achei muito da hora essa skin É uma das mais bonitas que eu acho aqui Né? A do Bazel, galera Muito bonita mesmo, bem estilosa a skin do Bazel E a espada Kijar do Zora, galerinha A espada Kijar do Zora que tem ali o elemento Explosão Ela já vem com status explosivo Né? E a Dona Namiele recebe dano explosivo A skin que eu tô utilizando é a skin, né? Da Katana, né? Da espada É a skin aqui da Lunastra Eu achei bem legal essa skin da Lunastra Então acabei deixando aqui na espada Kijar do Zora Então temos aqui a espada Kijar do Zora O ataque dela tá em 990 A fiação dela é azul Mas é uma fiação bem bacana É uma fiação azul boa Não é ruim A afinidade de 40% O elemento explosivo tá em 710 A defesa tá em 1046 10 de fogo, 5 de água, 5 de raio, 5 de gelo e menos 5 ali de dragão, galera A amuleta, amuleto de fúria Tá no máximo, né? Amuleto de fúria nível 5 Manto eu não vou utilizar Mas eu uso esses aqui Os 7 seriam esses aqui Eu tô utilizando aqui Praticamente aqui Toda parte aqui da Safjiva Toda aqui Todas as partes aqui da Dona Saf As 5 partes dela Então vamos lá Ver o que que cada uma Bom, utilizando primeiramente 5 partes Aumenta ainda mais os ataques com as armas em punho, né? Isso quer dizer que aumenta ainda mais os status anormal Estatus anormal seria dano explosivo, galerinha, né? Estatus anormal, pra quem não sabe É explosão Paralisia Sono Veneno Tem aqui também Veneno Esses são os status anormais aí Então é explosivo Paralisia Sono e veneno Esses são os status anormais, né? Então aumenta aí bastante Esses status anormais Utilizando aí 5 partes aí Da Dona Safjiva É o que nós estamos utilizando Bom, vamos lá É, temos um elmo aqui Temos tempo de esquiva e reforço crítico nível 1 Né? Que tem ali um engaixo nível 4 Dois engaixos níveis 1 Temos aqui também Peitoral da Safjiva Beta Mais Com resistência a flagelo E reforço crítico nível 1 Engaixo nível 4 Outro nível 2 Avambraço da Safjiva Beta Mais Temo em resistência a flagelo Engaixo nível 4 2 Engaixo níveis 2 Cinturão da Safjiva Beta Mais Tempo de esquiva nível 2 Engaixo nível 4 Engaixo nível 1 E as perneiras da Safjiva Alpha Que tem o poder máximo E reforço crítico nível 1 E Também tem ali o O engaixo nível 3 O engaixo nível 2 O engaixo nível 1 Galerinha Praticamente o set completo da Safjiva Né? Que eu montei aqui Pra tá encarando a Namiele Galerinha Beleza É Estato crítico, né? Eu acho que eu já Havia falado isso Estato crítico Que já vem aqui Né? É Natural aqui Das armas É Kijar Bem bacana, né? Tá ali Aumento dando os efeitos Estatos anormais Paralisia Veneno Só no nosso caso Explosão Em acertos críticos Bem bacana Né? Então Vamos para os adornos Bom Na espada Kijar Que já tem o engaixo Já Ela já vem com o engaixo nível 1 Eu botei uma joia de vida Aqui na coroa da Safjiva Joia de explosão 4 Duas vitalidade Pra fechar na vida Né? É No peitoral Especialista 4 E atenuadora 2 No avanbrás Especialista 4 E duas atenuadoras Mais uma explosão Mais 4 Aqui Né? No cinturão E uma especialista Botei aqui nas perneiras Uma joia afiada Né? Que é bem bacana Olhos da mente É Eu acho bacana Utilizar Que evita a deflexão De ataques Né? Eu acho bem legal Né? É Utilizar olhos da mente E uma especialista Também Pra fechar Galera Então tá aqui Os adornos Que eu utilizo Nessa build Né? Ficaram daquele jeito Ali Né? As habilidades Ó Olho crítico 6 Indignação no máximo Ataque de explosão Ficou no máximo Vida também Crítico Explosição de fraqueza Ficaram no máximo Também Tempo de esquiva 3 Resistência flagela Nível 2 Poder máximo Olho crítico Né? Olhos da mente 1 Polimento protetor 1 Status crítico Que já vem natural Da espada Que tá Em nível 1 Também Galera Tá aqui a build Beleza Galera Vamos agora Tá encarando lá A dona Namiele Bora lá Vem comigo Bom galera Chegamos nela A dona Namiele Localizada aqui Bora Já tomamos aqui Uma aguinha Na cara Uma aguinha na cara É Tá no explosivo Tá uma beleza Galera Tempo de reclamar Não Já caiu Eita Namiele Já deu aquela queda Ali Escajala Que tá me ajudando Não O que tá me ajudando É É Que tá me ajudando O que é isso? Chato só é essa água que ela joga no chão, né? Isso aqui é chato. Puxar lá pra cá, pronto. Melhorou, né? O chato é a aguinha que é um saco. Tá quebrando, hein, galera. Tá quebrando. Daqui a pouco a gente vai afiar a arma. Bom, eu vim pra cá pra afiar a arma. Fiquei meio bolado. Pronto, vamos dar pra cá pra dar aquela afiadinha agora na arma. Espinha de peixe. Beleza. Tenta montar nela, galera. Ah, não montou? Vou tentar montar nela. Vou tentar montar. Nossa, Anamielis. Chega aqui, bicho. Agora sim. Tenta montar. Puxar lá pra cá. ? Tenta montar. Avizade. Tenta montar! Vamos lá. Então é mais uma poçãozinha. Sentiu, sentiu galera. Vou lá, vou na hora que eu vou. Agora eu monto galera, agora eu tenho que montar e não vai dar. Ah, essa água dela aqui, eu tenho que sair daqui. Puxar lá pra cá. Não foi. Puxar lá pra cá. Puxar lá pra cá, ela já encheu de água ali. Vamos ver se isso vai atrapalhar demais. Já tá atrapalhando. Até aqui ela vem com essa água. Tem que atrair pro lugar que não tem água galera. Vamos atrair ela pra cá. Mas ela já encheu de água. Puxar lá pra cá. Puxar lá pra cá. Fica quieto agora. Agora é a hora da gente correr e fazer esse jogadinho aqui galera. De boa pra escapar disso. Não tem problema nenhum. Guardou a arma na bainha. Deu aquela corridinha básica. É só dar aquela corridinha de boa. Correu. Na hora certa quando ela estiver chegando no chão. Apertar o botão X galera. Tranquilinho, tranquilinho. Belezinha pra escapar disso. Não tem problema nenhum. Eu vejo muita gente morrendo por causa disso. Mas... É uma coisa tão simples de fazer galera. Não sei porque a galera morre né. Mas... Não sei porque. Mas tudo bem. Tá aí galera. Tá dando bom ataque. Tá legal o ataque explosivo na Miele né. Resistência tá legal também. O chato que ela... Fica com esse negócio de água aí. Eu vou tentar montar nela hein galera. Eu não montei nela. Fica na Miele. Colabora. Colabora com a minha pessoa. Deixa eu montar em você. Ela não quer deixar eu montar. Poxa na Miele. Deixa eu montar bicho. Quebrou hein. Cortamos aí. Acho que a cauda. É. Cortamos um pedacinho da cauda dela. Tá. Tomando um couro. Tchau. 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 Boa. Deixou aqui também um... Cápsula de dragão? Não, mas eu vou pegar porque tá... Tá aqui em cima do negócio. Pronto. Agora eu volto. E ponho aqui. Lampejo. Pegar o rastro dela aqui. Tem rastro não, né? Partir lá pra cima. Vamos ver se eu consigo... Eu ainda não montei nela. Vou tentar montar nela agora, galera. Tentar montar na bichinha. Ainda não montei. Temos que... Opa. Pera aí. Dá aquela fiada aqui, né? Ah, posso afiar lá. Aqui tá. Dá aquela fiadinha marota. Aqui, ó. Pronto. Bora lá. Ainda não montei. Vou montar nela. Vem cá. Vem, dona Namiely. Pode vir. Vem cá. Tá. Não, meu querido. Tentar montar. O problema todo é que ela tá justamente onde eu quero ficar. Eu quero que ela desça. Ela não desce. Ah, firma Namiely. Bora, minha querida. Vamos ver se agora vai. Aê! Hahaha! Aê! Agora foi! Boa! 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 Ei, tá voando, mãe. Aterrissar, esperar ela aterrissar. Vamos lá, vai não. Fica mais um pouquinho aí. Fica mais um pouquinho. Eu acho que ela vai escapar. Ela vai subir. Bom, já tá na caveirinha, mas... A gente vai ter que finalizar lá em cima, galera. Bora. Partir lá pra cima pra finalizar lá. Dá aquela fiada aqui na arma, né? Mas antes eu vou chamar o nosso transporte, que é aqui, ó. Vamos finalizar lá em cima. Não deu pra finalizar aqui, mas a gente finaliza lá. Pronto. Uma boa resistência e um bom ataque aí contra a Dona Anamiele, galera. Dando explosivo, viu? Bem bacana. Pronto. Aqui a gente finaliza ela. Bora lá? Já vamos partir, então. Então. Oh, Anamiele. Para de me atacar a água. E aí, voou de novo. Está voando muito, Anamiele. Fica quieta. Tá. Tá longe. Tá longe. Deixa eu tomar um pote. Ó, mais um pote. Só pra garantir. Aê, galerinha. Aê, galerinha. Boa. Bela build. Bela build aí contra a Dona Anamiele. Dona Anamiele aí. Pra fechar bonita aí na Anamiele, galera. De long sword. Vamos lá. Vamos catar aqui as coisinhas dela. Cortamos a cauda. Quebramos ela. Então. Ficou show. Show de bola aí pra vocês verem. Catar tudo, galerinha. Cat tudo, viu? Tem que catar tudo. Isso ajuda bastante aí. Tem que minerar. Tem que minerar. Aqui também. E pronto. Pra fechar. Fechamento aí, galerinha. Mais uma build long sword. Né? Pra encarar aí o monstro aí. E valeu. Até a próxima. E fui. Fui. Fui.